Vem, morena, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanto tatuado eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar No coração sereno tatuada Bem querer Tanta saudade eu já senti Morena, mas foi coisa tão bonita Da vida Nunca vou me arrepender Morena, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanto tatuado eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar Do coração sereno tatuada Bem querer Tanta saudade eu já senti Morena, mas foi coisa tão bonita Oh, 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 oh Vem morena Vem morena Vem morena Vem morena Vem morena Vem morena ouvir comigo essa cantica Sair por essa vida aventureira Tanta atuada e trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada Pra descansar no coração sereno tatuada Vem querer Vem morena Vem morena Vem morena Vem morena